Oi, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Aliás, você ainda não se inscreveu no meu canal? Por quê? Tá esperando o quê? Clique em inscrever-se aqui embaixo, né? É muito importante que você também deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo mais, beleza? Então clica aí em gostei embaixo e vamos bater os 3 mil likes nesse vídeo, combinado? É isso aí, vamos então às previsões para junho. Bom, junho é mês de gêmeos, né? Que esparrama um astral assim de muita comunicação, de muita adaptação, excelente para quem trabalha com vendas, para quem tem contatos com muitas pessoas. Esta é uma das pegadas mais importantes do signo de gêmeos. Agora, cuidado, hein? Com a falta de disciplina, com o nervosismo e também com aquela sua mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora então, conferindo o horóscopo do seu signo. Amor Ô, Leão, a paixão pode dar uma balançada nas primeiras semanas, viu? Reforce a autoestima e confie mais na sua intuição para não entrarem frias. No dia 13, aí o poder de sedução leonino estará no topo, né? Porque Vênus entra no seu signo e você vai ocupar os centros das atenções do jeitinho que você gosta, não é? Brilhará muito por aí e pode despertar uma paixão de tirá-lo o fogo em alguém que você já conhece. Já na relação a dois, amor e amizade vão caminhar de mãos dadas e vocês vão se entrosar bem em tudo. Família e amigos Olha, Leão, o seu jeito deve ficar mais companheiro, mais receptivo no convívio familiar, perfeito? Você pode participar mais dos interesses dos parentes. Também vai ter muito mais pique para sair e ampliar as suas amizades. Trabalho e dinheiro Olha aí, Leão, haverá chance de fazer ótimos contatos profissionais, embora a concorrência vai exigir reforço na sua dedicação, perfeito? Alguém com vivência pode te ajudar a alcançar metas. Pessoas experientes serão importantes para você descolar aquela vaguinha que está querendo. Finanças estimuladas, mas dobre a cautela a partir do dia 12. E se não tiver um controle mais rígido, aí pode entrar no vermelho, hein, Leão? E aí, gostou? Então mande para a sua amiga, para o seu amigo de Leão do WhatsApp, né? Não deixe ninguém ficar por fora das previsões desse mês, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em junho!